Bom dia, tarde, noite, madrugada, tudo. Bom, aqui é tarde. Até parece que tem sol, né? Bom, a Clarabóia aqui está dizendo que tem sol, mas não tem. Na verdade, está chovendo. E eu fico ouvindo esses piques, 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 piques na Clarabóia. O tempo todo olho para cima. É absolutamente infernal. Ou seja, até o tempo no Otanistão é um horror, para vocês terem uma ideia. Bom, mas hoje a gente tem um convidado super especial também, que é a outra caneca de Donetsk. E essa é a caneca dos mineiros. Olha que legal. Donetsk, como vocês sabem, é uma cidade mineira que explora uma riqueza extraordinária daquele solo negro. E essa é uma caneca com símbolo dos mineiros. Inclusive tem um chapéuzinho que eles usam para descer nas minas. Então, hoje o café é um misto etíope, que é um dos meus fornecedores aqui, que é sensacional. Ele tem cafés do mundo inteiro. E a gente está bebendo o etíope dentro de uma mina no Donetsk. Bom, tudo isso... Ah, olha que legal. Tem até onde eu coloco a canequinha. Olha que legal. Não é uma maravilha? Eu acho que eu vou me mudar para a Donetsk de vez. E aí acabam os meus problemas e eu vou poder estar sempre sorrindo para vocês, contando as coisas mais horrendas do mundo, mas eu vou estar em Donetsk junto com os meus amigos mineiros. Legal, né? Olha, considerando, primeiro, que o Pepe Café está no Otanistão, e segundo, que o Otanistão é um horror, a única coisa que eu tenho para contar para vocês mesmos são histórias de horror, ou seja, um horror movie a longo prazo. Mas eu vou tentar amainar isso com o que está acontecendo entre os adultos. E aí os dois principais adultos na sala, em qualquer sala e em qualquer clube, são Lavrov e Wang Yi. O Lavrov, ministro das relações exteriores da Rússia, como vocês sabem, Wang Yi, ministro das relações exteriores chinês. E no começo dessa semana, segunda e terça, estavam aonde? Tomando chá juntos em Pequim. Não é uma maravilha? Wang Yi e Lavrov é, neste momento, mais uma vez, incandescente que a gente está vivendo, é muito importante porque, veja bem, eles discutiram tudo. Estava absolutamente tudo na pauta. Não só a relação estratégica especial Rússia-China, mas BRICS, como a China está conversando com os ossos nesse ano de presidência russa dos BRICS. A Organização de Cooperação de Xangai, que vai ter uma cúpula mais tarde esse ano também. Tudo o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, onde a China tem uma posição extremamente sofisticada e cautelosa, a favor da paz. Vejam bem, muito importante. E isso Lavrov, na terça-feira, ele declarou mais uma vez, diretamente, que ele aprecia muito a posição chinesa e o fato de que os chineses têm um plano detalhado em 12 itens para uma possibilidade de uma paz, entre aspas, na Ucrânia. Que todo mundo, a começar pelo Lavrov e Wang Yi, Xi Jinping, Putin, os iranianos, o pessoal da Organização de Cooperação de Xangai, a maior parte dos BRICS, todo mundo sabe que isso é impossível se os americanos, na verdade, não sentarem na mesa e assumirem o fato de que a guerra por procuração deles é um desastre absoluto. E eles estão a caminho de uma humilhação a nível global. Claro, eles jamais vão reconhecer algo assim. Eles vão tentar amainar e vão tentar uma escapada com um plano de paz, entre aspas, cessar fogo, ou qualquer coisa que eles prometem e possam até colocar em um acordo que todo mundo sabe que eles não vão respeitar. Porque o record histórico nos diz que eles não respeitam acordos. Bom, mas o fato de que Lavrov e Wang Yi estavam conversando, segundo e terça, sobre absolutamente todos os dossiês, e, evidentemente, conversaram sobre Gaza também, isso nos leva, talvez, ao tema principal no norte global e no sul global, para não falar no oeste da Ásia, que é o que está acontecendo. Todo mundo está com a respiração suspensa, literalmente, esperando a resposta do Irã ao ataque covarde dos bíblico-psicopatológicos genocidas, ali naquele trechinho do oeste da Ásia, contra o consulado iraniano, que também é a residência do embaixador iraniano em Damasco. Por sinal, os iranianos já reabriram um novo consulado, um novo consulado, novinho, impecável, substituindo o consulado destruído. Claro, está absolutamente tudo em suspenso, porque o leque de possibilidades para o Irã reagir taxativamente a essa destruição da Convenção de Viena pelos israelenses, que é mais um, como discutimos no último Pepe Café, uma destruição absoluta de regras diplomáticas em vigor há décadas, séculos, na verdade, e se a gente avançar mais, pelo menos dois a três milênios, tudo é possível. Isso está levando a um choque de nervos, inclusive entre os americanos. não está provado a 100%. Mas o que a gente sabe com certeza é que os iranianos, pelos canais laterais, subterrâneos e, inclusive, diplomáticos, que havia os suíços em Teherã, eles mandaram uma mensagem bastante direta para os americanos. Olha, qualquer coisa que aconteça, e isso está no ar, nós não vamos atacar vocês ou as bases de vocês aqui. Então, não interfiram na nossa resposta a Israel. E, aparentemente, os americanos responderam, no que nos concerne, ok, vá em frente. Vocês, e quando eu digo vocês, são vocês que estão nos assistindo, e vocês do planeta inteiro, alguém pode confiar no que o establishment americano fala ou promete por vias diplomáticas ou não? Não. É impossível. Então, isso pode ser também uma armadilha. O cenário está sempre... Lembre-se do cenário embaixadora April Glaspie, Saddam Hussein, antes da Primeira Guerra do Golfo, onde April Glaspie, a embaixadriz americana em Bagdad, disse ao Saddam Hussein, olha, o problema de vocês com o Kuwait, tudo bem, vocês podem fazer o que vocês quiserem, nós, americanos, não vamos interferir. Todo mundo sabe o que aconteceu depois. Então, isso pode ser um remix dessa situação. Ou seja, os... não os americanos, veja bem, quem está no poder institucional nos Estados Unidos hoje. Ou seja, os neocons, subneocons, criptoneocons e dementes em diversas variáveis do Partido Democrático que controlam a Casa Branca, os principais ciros do Pentágono, uma boa parte da CIA e o Departamento de Estado inteiro. a gente está se referindo a esses personagens. Nada do que eles dizem é confiável. E isso pode ser, evidentemente, uma armadilha para, dependendo do ataque iraniano, os psicopatas bíblicos genocidas em Tel Aviv consigam, finalmente, o seu sonho dourado. E é uma intervenção americana direta em apoio a Israel anti-Hezbollah e anti-Irã, que é o sonho dos neocons americanos há décadas. e é o sonho dos neocons e dos mega-neocons e dos qualificados genocidas israelenses há décadas também. Então, esse é um cenário plausível. O outro cenário plausível é que, como o desespero na Casa Branca e no Departamento de Estado agora transbordou todos os limites com o fato de que eles vão perder a eleição no final do ano se continuarem nessa derrocada absolutamente demente de apoiar não só o genocídio em Gaza, dizendo que não apoiam, entre outras coisas. Ou seja, voltando ao Mike Pompeo, ex-diplomata, entre aspas, na verdade, um aspirante assoprando esse chefe da CIA também e o seu famoso nós mentimos, nós matamos, nós mentimos, nós roubamos, etc. We lie, we cheat, and steal. E usar esse silo de poder nos Estados Unidos agora, perceber que eles não têm outra saída a não ser, eu diria, um alinhamento a um ou dois por cento com a opinião pública não só do sul global como praticamente do planeta inteiro, que é tentar acabar com, parar com o genocídio em Gaza. E já é, tudo o que aconteceu já é uma coisa além de horrorosa, mas é possível pelo menos parar a, digamos, a segunda parte do genocídio, o genocídio dentro do genocídio, que é causar uma fome em massa em Gaza, que é o objetivo principal agora daquele gabinete de bíblicos a psicopatas em Tel Aviv. Bom, tudo isso, como vocês podem ver, está interligado. Então, olha, tem o mundo em suspenso esperando a resposta do Irã. A resposta da resposta, ou seja, qual vai ser a resposta dos americanos, a gente sabendo que o record histórico deles é de mentiras e de usar situações explosivas em termos de relações internacionales para avançar sua própria agenda. E, no caso dos neocons, a agenda principal é atacar o Irã. Então, há a confluência entre americanos e israelenses nesse aspecto de atacar, aproveitar o genocídio armado por Tel Aviv para daí atacar, resbolar a Irã ao mesmo tempo. Sabendo quem tem um cérebro com um QI acima de 50 e não tem muitos no Beltway entre Washington, Virginia e Maryland, que eles estão fadados ao fracasso nas duas possibilidades, tanto um ataque contra o resbolar no sul do Libro quanto um ataque contra o Irã. Porque a resposta do Irã, nesse caso, vai ser ainda mais devastadora. E o fato de que os iranianos deixaram no ar desde o ataque contra o consulado em Damasco, se reservando o direito de uma resposta devastadora como isso já foi dito diretamente, não só pelo Ayatollah Khamenei, mas pelo ministro das Relações Exteriores também, está todo mundo pisando em ovos literalmente. No meio dessa história toda, intervém, eu diria de uma maneira mais do que plausível, a demência da OTAN. Ou seja, o OTAN e estão na prática em marcha. Uma declaração de alguns dias atrás absolutamente brutal vindo de quem? Do pobre coitado Little Blinky, secretário de Estado americano, que está sempre, é como um afogado que não consegue voltar à superfície, nem com todas as braçadas possíveis e imaginárias. Ele já está afogado e sabe que ele está afogado e não vai conseguir mais voltar à superfície. Então, numa dessas suas braçadas underwater, sob a água, Blinky disse diretamente que a Ucrânia vai, não é que pode, a Ucrânia vai entrar na OTAN. todo mundo mais uma vez com um QI acima de 49 no planeta inteiro sabe que isso é a receita da Terceira Guerra Mundial e sabe qual vai ser a resposta da Rússia se a OTAN formalmente abraçar a Ucrânia, sabendo-se que atualmente a Ucrânia é parte da OTAN na prática, porque a guerra contra a Rússia em Novorossia é uma guerra da OTAN contra a Rússia usando os ucranianos. E a quantidade de mercenários ou de generais especialistas da OTAN entre Lviv e Kiev é enorme, todo mundo sabe. Inclusive, alguns deles já foram atingidos diretamente pelo cartão de visitas do senhor Kinzhal. Ou seja, o fato de que você vai tornar isso explícito coloca diretamente a OTAN em um clash direto com a Rússia e isso é reconhecido oficialmente. Todo mundo sabe que as consequências vão ser as mais apocalípticas possíveis. E esse imbecil fala isso ao vivo, reproduzido pelas agências de notícias do planeta inteiro. Completando o que disse Blinken, é o famoso a perda na tradução. Nós costumamos chamar a união entre Estados Unidos e Reino Unido UZUK, que é United States United Kingdom. Junto pronuncia-se UZUK. Só que tem o F também. E aí fica FUCUS. França, Reino Unido e Estados Unidos. E tem a F-U-C, França e Reino Unido, que você pronunciando em inglês é FUC. Ou, se você quiser ser mais criativo, FUC. Adivinha o que aconteceu com FUC há apenas alguns dias também. Primeiro ministro da Inglaterra, David of Arabia, Cameron, que se acha o epígno do Lawrence of Arabia desde quando ele era o grande cheerleader da invasão e destruição da Líbia. E, pior ainda, ministro das Relações Exteriores francês, Stéphane Sejournet. Então, esses dois caras, David of Arabia, Cameron e Sejournet, ou seja, representantes do F-U-C-FUC ou FAC, eles disseram basicamente que se a Ucrânia perder, todos nós perdemos. Ou seja, na sua indigência mental, pelo menos eles perceberam o óbvio, ainda que com, eu diria, dois anos de atraso. Eles sabem que a humilhação cósmica da OTAN, que é um dos temas que nós discutimos sempre aqui no PEPCA-FÉ e que nós todos, analistas independentes, discutimos, escrevemos sobre há meses, é absolutamente inevitável, é uma questão de tempo e vai acontecer e não há plano B para a OTAN para se livrar dessa humilhação cósmica, comparada com a qual a humilhação no Afeganistão é quase uma derivação de Alice no País das Maravilhas. Ou seja, o que os ministros de Nações Exteriores da Inglaterra e da França, dois membros fundamentais da OTAN, estão dizendo e reiterando basicamente o que Tony Blinken disse antes, ou seja, nós estamos perdendo na Ucrânia e a Ucrânia vai entrar na OTAN de qualquer jeito depois. Todo esse absurdo entrelaçado dessas duas afirmações demonstra não só o desespero, voltando ao tema recorrente de todas as nossas conversas, o desespero das elites entre aspas políticas do império e dos vassalos, o fato de que eles não têm uma saída e o fato de que quando você não tem uma saída você dobra o jogo. Se isso fosse um jogo de pôquer, eles estariam dobrando a aposta, dobrando uma aposta perdedora. E para dobrar essa aposta perdedora sem a OTAN enviar tropas para a Ucrânia, mais do que eles já têm, digamos, shadow, nas sombras, digamos, as que estão ativas nas sombras entre Lviv no oeste da Ucrânia e Kiev. armamentos que eles não têm tanto os Estados Unidos quanto a OTAN, porque eles estão sendo meticulosamente e implacavelmente desmilitarizados pela máquina de guerra russa. Ou seja, isso nos coloca mais uma vez um passo a mais dentro do precipício de uma confrontação direta, que é o prenúncio de, a gente sabe muito bem, uma situação absolutamente apocalíptica. Agora, veja a comparação direta entre Lavrov e Wang em Pequim discutindo todo o arcabouço complexo da geopolítica e da geoeconomia no momento, no ano da presidência russa, dos BRICS. Lavrov encontrou com o Xi Jinping pessoalmente, inclusive, apertaram as mãos, Xi Jinping agradeceu a mensagem, Putin agradeceu, via Lavrov, a mensagem que o Xi Jinping mandou sobre a reeleição na Rússia. Ou seja, é a conversa dos adultos da sala. Em comparação com esses pobres coitados de Foucault, França, União, Estados Unidos e Reino Unido, com ameaças de guerra e com intimações de que o caminho à frente vai ser uma confrontação ainda maior, direta e com consequências inadmissíveis para todos, inclusive para quem não faz parte direta da confrontação que é o sul global. Então, está colocado para vocês o clash de divisões, de concepções do mundo e de relações internacionais nesse momento chave e ainda é mais agravado com o fato da provocação absolutamente gratuita e em desespero de Tel Aviv contra o Irã no sentido de arrastar o que resta dessa administração na Casa Branca e no Departamento de Estado para uma guerra contra o Irã que ninguém quer. Não só o Irã não quer, o eixo da resistência não quer, a estratégia do eixo da resistência é minar aos poucos o zionismo como um todo, o projeto zionista como um todo e nisso com uma paciência absolutamente extraordinária de quase taoísta eles estão conseguindo, claro, o preço pago está sendo pago pela população civil em Gaza porque o genocídio não parou e não vai parar tão cedo. e o fato de que nos Estados Unidos nos diversos silos de poder entre as esferas de poder em Washington em Virginia em Maryland e a esfera econômica em Nova York muita gente super influente também não quer não só não quer uma guerra contra o Irã mas sabendo que se houver uma guerra contra o Irã vai ser uma guerra contra os Bricks vai ser uma guerra contra a Rússia e China evidentemente os bíblicos psicopatas genocidas não reflexionam dessa maneira primeiro porque eles são irracionais eles são bíblicos psicopatas bíblicos psicopatas não são racionais por definição a única coisa que lhes interessa na sua visão do mundo que é extremamente fechada e onde todos são praticamente inimigos e todos muito importante todos são subalternos subalternos a a grande visão exclusiva do Deus Yahvé que os governa ou seja tudo isso nos leva cada vez mais a um a uma situação de incandescência absolutamente brutal mas ok para dar uma tentar amainar um pouco esse quadro tão justamente barra pesada qual foi a visita que houve na China antes de Lavrov no começo dessa semana ir conversar com o Mangui e também com o presidente Xi Janet Yellen secretária do tesouro americano Janet Yellen se despachou ou foi despachada por quem manda mesmo no sistema financeiro internacional e aí eu nem preciso entrar em detalhes que muitos de vocês já sabem a quem estou me referindo ela fez uma viagem de trabalho à China basicamente para ameaçar os chineses de novo e os chineses escutaram com um misto de perplexidade e condescendência ou lá vem eles de novo com aquela mesma conversa com esse mesmo barco furado esse CD rachado etc a diferença é que agora em vez deles os americanos lançarem sanções diretamente à China eles fizeram duas ameaças um vocês têm que produzir menos porque a ultracompetitividade da indústria chinesa para nós é um enorme problema mas a gente não consegue acompanhar vocês eu estou resumindo para vocês o X da mensagem de Janet Yellen para a liderança de business chinesa especialmente em relação a veículos elétricos painéis solares indústrias onde os chineses estão dominando e vão continuar a dominar e vão dominar cada vez mais no planeta inteiro e obviamente os Estados Unidos não têm porque se desindustrializaram com o neoliberalismo em ritmo super acelerado nas últimas três décadas não vão jamais conseguir acompanhar os Estados Unidos não produzem nada a não ser armamentos para o complexo industrial militar e no caso das big techs eles produzem tecnologias de comunicação virtuais eles são incapazes de produtos manufaturados importantes em cadeias de produção importantes isso não existe mais nos Estados Unidos bom então essa foi a primeira ameaça de Janet Yellen e a segunda ameaça foi ainda mais barra pesada ela ameaçou indústrias chinesas que têm relações comerciais com a Rússia de sanções se eles continuarem tendo relações comerciais com a Rússia que estão aumentando cada vez mais e não só o fluxo comercial Rússia e China aumenta exponencialmente como a maior parte das transações é em Yuan ou seja quando você vê a secretária do tesouro da dita potência hegemônica global na verdade na caravana na mini caravana do desespero se a gente pode denominar dessa maneira vai a Pequim para fazer duas ameaças desse porte contra a maior potência comercial do planeta já há bastante tempo a maior economia do planeta por paridade de poder de compra já há pelo menos cinco, seis anos e eles acham que eles vão ser ouvidos com seriedade pelos chineses bom isso dá uma boa imagem bastante gráfica para vocês todos do do nível não só de inteligência quanto de sabedoria estratégica de quem está no poder nos Estados Unidos atualmente então bom o que a gente alinhavou aqui até agora o planeta em suspensão com a possível resposta do Irã a essa provocação israelense o fato de que Estados Unidos França e Reino Unido estão elevando as apostas dentro da OTAN a um nível praticamente insuportável e contando com a paciência russa que não é infinita a viagem de Janet Yellen à China fazendo duas ameaças de enorme porte e esperando que os chineses vão mesmo ouvir essas palhaçadas e os adultos na sala Lavrov e Wang Yi discutindo não só a organização dos BRICS esse ano e da relação dos BRICS com o sul global como já planejando os próximos passos desse ano e para os próximos anos também que são conversas regulares entre as lideranças russo e chineses não só Putin e Xi Jinping se encontrando pessoalmente por sinal Putin vai à China é praticamente certo pode ser que seja no mês que vem inclusive já antes da ministerial dos BRICS que é em junho na Rússia super importante eu vou estar lá em junho é a grande reunião ministerial dos BRICS programando os passos antes da cúpula dos BRICS anual em Kazan em outubro então evidentemente Putin e Xi tem que conversar pessoalmente esse é o tema principal tem o tema da organização de cooperação de Xangai que também é intimamente ligada e os dois existe um processo eu diria lento, gradual e seguro de aproximação dos BRICS expandidos com a organização de cooperação de Xangai e tem muitos membros que são membros das duas organizações multilaterais e evidentemente qual a resposta russo-chinesa para os próximos passos extremamente instáveis e incandescentes em Gaza e aí envolvendo Hezbollah Síria milícias no Iraque Ansarala no Iêmen e o Irã o eixo da resistência como Rússia e China podem proteger ou ajudar diplomaticamente ou ajudar na prática por trás o eixo da resistência e evidentemente os próximos passos na guerra por procuração da OTAN contra a Rússia na Ucrânia porque a taxa de desespero do Otanistão aumenta então esse é o painel para vocês de acontecimentos extremamente importantes desses últimos dias e essa é a nossa tentativa de alinhavá-los e deixar uma série de questões no ar evidentemente mas que é muito difícil a gente escapar de uma de um prenúncio de que algo muito sério esteja para acontecer isso é extremamente provável ninguém sabe exatamente o que é inclusive esse terá sido um dos temas não vazados da discussão entre Lavrov e Wang Yi a gente sabe a demência do lado do Otanistão a gente sabe da paciência taoísta misto de sabedoria milenar misto de racionalidade do eixo Rússia China e dos iranianos também que são atores geopolíticos extremamente irracionais e o planeta inteiro está no meio é refém dessa história então vamos tentar nos despedir não como reféns mas como bebedores de café e tomamos um café digamos como uma espécie de repouso espiritual para combater essa demência galopante do mundo inteiro e com um pensamento mais uma vez a gente volta sempre para a mesma imagem vendo o que está acontecendo nas últimas décadas os cães da guerra eterna ladram e a caravana multipolar continua avançando bom café para vocês todos até semana que vem ainda do Otanistão tchau tchau